Olá, agricultores esportivos, criadores e preservadores do Galo Muro, eu tô do Brasil, o seu Pedro Mendes, assim como você, também é um preservador. De volta aos vídeos, tava um tempo sem fazer, né? Tava fora de temporada, tava meio parada as coisas. Essa semana tivemos, né, dias 12 e 13, a abertura do Circuito Pernambucano 2021, que se tornou, na verdade, um mini nordestão, né? E tivemos uma exposição exemplar, apresentações fantásticas. O campeão dessa primeira etapa foi o estúdio Vitória, Vitória A, tá? De Vitória Central, Pernambuco. Vice-campeão foi o estúdio Arame Farpado, de Recife. Terceiro colocado foi o Posto Sula, de Solânia, na Paraíba. E a apresentação mais rápida, né, a performance mais rápida foi do estúdio União, também da Paraíba, João Pessoa. E hoje, dia 14 de junho, estamos iniciando um tour, né? Uma viagem pelo sul, essa interação, né, com agricultores de todo o Brasil. E a gente vai dar um passeio aqui no sul e acabamos de desembarcar em Florianópolis, tá? Tô aqui encontrando aqui nosso amigão, nosso irmãozão, Canelinha Branca, Leonardo Letti. Um abraço, gurizada, tudo de bom aí? Aí tá certo. Vamos começar por Lages, né? E aí vamos descer pro sul, passar lá no Chico, Martim, Marcelão, Noale. Depois vamos subir lá pro Foguinho. E do Foguinho vamos lá pra Itaipava, pra exposição lá, Espírito Santo, que é o Denis Patinho que tá organizando. E a gente vai contar sempre as etapas dessas histórias pra vocês. E aí, Léo, o que é que espera a gente aí? Amanhã um friozinho, né? Com certeza. Você tá todo empacotado aí. Eu, nordestino, acostumado com calor, tô aqui de boa, né? Tô todo empacotado, parecendo um pinguinho pra aqui, ó. Rapaz, chimarrão ainda. É, né? Esquentar um pouquinho. Mas é isso aí, gurizada. Um prazer aí receber esse ilustre cidadão aqui, né? Faz anos que ele tá devendo essa visita. Agora, parou, né? A sua Deus. Vai apresentar aí... Tudo de boa, hein? É, o Centro de Criação e Preservação do Galo Moura dos Letes. Vamos lá. É a Serra Catarinense aí. É, vamos filmar aí lá. Vamos lá, vamos lá. Valeu, abraço.